Bom dia Brasil, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, era só o que me faltava, estava demorando. William Bonner, âncora do Jornal Nacional, chamou o Bolsonaro de mentiroso. Sabe aquele velho ditado, ou você tem educação ou você não tem, e educação a gente recebe em casa? Pois é, acredito que isso faltou para o William Bonner. Seus patifes da TV Globo, seus patifes, canalhas! Mentiu sobre a dimensão das manifestações de 7 de setembro. Acho que essas imagens não foram o suficiente para o senhor, né? Talvez um óculos cairia muito bem. Bolsonaro atacou prefeitos e governadores que tomaram medidas de proteção da população na pandemia. Quando o Bolsonaro fala de governadores e de prefeitos, mas o senhor não tem a capacidade de falar o motivo, né? De contas do estado de São Paulo, abriu uma investigação para apurar a compra feita pelo governo João Doria de 3 mil respiradores da China, sem licitação, a um custo de mais de 550 milhões de reais. A compra de 200 respiradores no ano passado, com pagamento antecipado de 33 milhões de reais. Apenas 11 equipamentos foram colocados em uso, nenhum deles em UTIs, já que não seguem o padrão necessário. Se o senhor quiser, eu posso desenhar também, se o senhor tiver alguma dificuldade de entender qual o real motivo das críticas aos governadores e aos prefeitos. O senhor decide. No último 7 de setembro, data da nossa independência, milhões de brasileiros, de forma pacífica e patriótica, foram às ruas, na maior manifestação de nossa história. Mostrar que não abre mão da democracia, das liberdades individuais e de apoio ao nosso governo. Aplausos 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 Aplausos